E aí pessoal, boa tarde, prazer estar de volta aqui nessa gloriosa programação da BMC. Até uma coisa interessante, um bastidor aí, pra quem sempre acompanha, era pra eu ter entrado uns minutinhos antes, mas foi muito bom que eu atrasei, saiu um dado muito legal do Cagede, dá pra comentar também. Pois é, tivemos o dado do Cagede, foi divulgado agora há pouquinho, deixa eu até pegar aqui, a gente deu aqui, né, criação de 277.944 empregos formais aí em junho, resultado que fica acima aí da mediana de 234 mil vagas previstas aí pelos analistas, né, e no ano o saldo positivo aí de 1.334.791 vagas, né Caio? Exatamente, uma excelente notícia pra essa retomada em um cenário muito diferente, como você estava comentando agora, em que o Brasil apresenta expectativas cada dia melhores, né, o PIB vai sendo revisado pra cima, começo do ano era zero recessão, agora já tem quem preveja aí que seja acima de 2%, por exemplo, enquanto o resto do mundo passa por enxugamento dessas expectativas, né. Por exemplo, os Estados Unidos agora, embora lá, né, o Departamento de Estatística deles não considere, por um efeito metodológico, não considere que eles estejam em recessão, se a gente for olhar na caracterização brasileira, né, dois trimestres seguidos de queda e recessão, inclusive uma diferença muito grande, né, porque a expectativa desse segundo trimestre era de crescimento de meio, e veio, né, um decrescimento de 0,9%, então, quer dizer, até um pouquinho antes de entrar, que eu estava dando uma olhada na Bloomberg, e eu estava refletindo sobre isso, provavelmente o único ser humano dos Estados Unidos que não imagina, ou ainda acha que ainda não exista, que ainda tem a possibilidade de não ter alguma recessão nos Estados Unidos, é o presidente dos Estados Unidos, porque todos os outros agentes já sabem disso. O mercado que antecipou, numa queda aí bastante vigorosa, que a gente observou nesse primeiro semestre, e que, embora aí no curto prazo tenha comemorado uma eventual segurada, né, no avanço do aperto monetário do Fed, o mercado já precificou bastante perda aí, nesse primeiro semestre, e a economia real vai começar a vir. Até, inclusive, um ponto, né, perguntaram agora há pouco, até o Gani estava respondendo, ah, mas como assim recessão com desemprego tão baixo? A maior recessão que o Brasil já passou na sua história, que foi 2015 e 2016, o desemprego estava em torno de 5%, e aí ele foi para dois dígitos e ele voltou de dois dígitos agora. Então, realmente não é esse delay que existe no desemprego, nessa defasagem que existe entre a economia real e a situação do desemprego, acaba afetando. Tanto é que, realmente, o desemprego nos Estados Unidos está abaixo de 4%, o seu governo está em 3,5%. Dificilmente, praticamente impossível que essa taxa fique aí, principalmente com uma recessão que estava sendo esperada aí para 2023, talvez já tenha começado agora. Agora, falando, saindo um pouco dos dados do Caged, falando um pouco de um outro dado que saiu hoje pela manhã da Fundação Getúlio Vargas, que são os dados do GPM, né, o Índice Geral de Preços do Mercado, conhecido como inflação do aluguel. O índice registrou uma alta de 0,21% no mês de julho, depois de ter ele subido 59% no mês. Já é um reflexo aí da queda dos custos de commodities e também do efeito de cortes de impostos? Exatamente. Os principais efeitos que puxaram essa queda foram a queda dos combustíveis aí, né, com essa mudança de limitação do ICMS, que de fato trouxe muito para baixo. Aproveitando também essa chegada agora, a Petrobras anunciou agora há pouco mais 15 centavos de queda na gasolina, isso também deve ter impacto, mas entrando agora em julho, né, julho. Na verdade, como hoje é dia 28, você fala da parte de amanhã. Entre, na verdade, o maior impacto disso vai estar no mês de agosto. Mas enfim, então quer dizer, tem mais uma fonte aí, né, commodities cedendo, que acaba impactando diretamente algo no qual a gente é bastante forte, impacta muito as cadeias produtivas daqui. E interessante notar que o índice desacelerou nos três campos, né, o campo ao produtor amplo, ao consumidor e de construção. No caso do consumidor, ele chegou a ficar negativo, que é até uma coisa que é sempre bom frisar, né, quando a inflação desacelera, não significa que os preços estão voltando, significa que eles estão avançando mais devagar. Mas na parte relacionada dentro do IGP-N com os preços relacionados diretamente ao consumidor, na cesta lá que eles selecionam, aí de fato os preços voltaram para trás, o que é um negócio muito interessante. E significa, basicamente, junto também com esse dado recente aí do índice do IPP, né, que é mais focado nas indústrias, né, que agora ele saiu 1% para junho, acelerando de 1,81% no dado de maio, isso significa, esses dois dados significam basicamente duas coisas. Em primeiro lugar, que algumas cadeias produtivas que passaram muito aperto nos últimos tempos para se encaixar com suas demandas estão finalmente readequando. Provavelmente você que está assistindo aqui, que tem algum negócio, por exemplo, que tem qualquer conexão com a indústria, deve ter verificado que não está mais tão difícil de encontrar alguns itens que você utiliza todo dia e também não está tão comum quanto era um ano, um ano e meio atrás, os reajustes de preços desses itens, o que é uma boa notícia e que significa que a oferta aos poucos está se encontrando com a demanda. Em segundo lugar, também tem uma questão relacionada ao ciclo da economia. A gente partiu de um ciclo, se a gente for pegar aí os últimos 10 anos, 10, 12 anos, a gente virou a década de 2000 para os anos, a gente virou dos anos 2000 para 2010 em um ritmo forte de crescimento, que ficou acima aí das nossas capacidades, esse crescimento foi se atenuando, ele virou uma grande recessão aí por motivos relacionados ao lado fiscal, majoritariamente em 2015 e 16 e a gente foi saindo desse ritmo com um crescimento consideravelmente baixo de 1% e menos e a gente acabou desembocando na pandemia, que acabou trazendo o PIB para trás também. Então, quer dizer, a gente está num ponto do ciclo econômico, olhando de uma maneira mais amplificada, em que nós ainda estamos nos recuperando de grandes perdas que aconteceram nos últimos anos. Se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, a grande crise que a gente teve em 2008 e 2009 teve um efeito muito grande sobre o PIB dos Estados Unidos, sobre PIBs europeus e tudo mais, nos Estados Unidos, houve uma certa recuperação ali no começo dos anos 2010 e dada a enorme injeção de recursos, de crédito e de incentivos feita por bancos centrais, principalmente o FED, a situação foi que a economia dos Estados Unidos, principalmente, ela acabou não tendo grandes oscilações. A cada pequeno desvio, a cada pequeno jogar para baixo, ah, meu Deus, parece que a gente vai entrar numa exceção, se colocava uma quantidade maior de incentivos e isso foi elevado aí a décima potência durante o período da pandemia, quando o balanço do FED, que antes de 2008 era de cerca de 400 milhões de dólares, foi para 2 trilhões e durante a pandemia ele passou de 8 trilhões. Inclusive, um dado interessante que eu estava observando ontem, embora o FED já tenha anunciado uma redução no tamanho desse balanço, essa redução na prática ainda não aconteceu. O balanço do FED continua ao redor de 8,99 trilhões de dólares. E por que que existe esse ponto de ciclo? Ao mesmo tempo em que o Brasil está reencontrando algumas capacidades produtivas que ficaram travadas, o famoso efeito desconto. A gente perdeu muito e tendo diagnóstico para sair dessa situação, a gente vai recuperando. Ciclo econômico significa na prática que é o seguinte, se você tiver minimamente um diagnóstico do que é que você tem que fazer e as condições não estão piorando consideravelmente, isso significa que você chega num ponto de fundo em que o PIB contrai bastante, a inflação se reduz e você começa a empinar para cima, vamos dizer assim, a ponta do avião. O que significa isso em termos práticos? Que aqui no Brasil nós não passamos por boa parte do crescimento que foi encontrado em economias desenvolvidas, como os Estados Unidos e várias economias da Europa, porém a vantagem da gente ter, vou colocar aqui, na verdade não é nem uma expressão metafórica, isso de fato aconteceu. Apesar de a gente ter, aproveitando o fato de que a gente andou de lado na última década, agora a gente tem uma capacidade um pouco maior de desenvolvimento. Unindo a isso, é claro também fatores aqui relacionados a fluxos globais, um boom de commodities enorme que a gente está observando agora, apesar das commodities já estarem cedendo um pouco, e também o fato de que no curtíssimo prazo existem incentivos a mais para a economia aí, que acabam virando consumo de maneira direta, que também impacta para a economia. Então se a gente for olhar o ciclo lá fora, ele é muito complicado, muito complexo, vai demandar esforços muito amplos, né, como eu acabei de dizer, o balanço do Félio, os incentivos que estão colocados na mesa, eles continuam numa magnitude incrível, e o aperto monetário ele ainda tem um caminho pela frente, porque se a gente for olhar aqui no Brasil, nós estamos com a Selica 13,25, o território que é considerado aqui neutro de juros no Brasil, muitos falam que está entre a faixa 6,5 e 7,5, então quer dizer, a gente está muito acima do território que desaquece, desincentiva a economia. Nos Estados Unidos, algumas estimativas, né, alguns modelos apontam que essa taxa neutra está entre 2 e 2,5%, com esse aumento de 75 basis points realizado pelo Power no dia de ontem, apesar de ter sido o maior aumento em dois meses, né, entre junho e julho aconteceu um aumento de 150 basis points, apesar de ter sido o maior aumento desde a gestão poker, e esse aumento aconteceu em 1980, né, 40 anos atrás, ainda assim acabou de chegar no neutro, então, ah, mas vai ser 75 na próxima, vai ser 50, qualquer que seja o caso, ainda vai subir, inclusive até um ponto interessante, nas reuniões do FED, Banco Central dos Estados Unidos, eles, além de divulgarem lá, de ter a coletiva do Banqueiro Central e tudo mais, eles divulgam um gráfico de pontos, onde todas as pessoas que votaram nessa decisão indicam onde elas acreditam que os juros estarão em intervalo relevante de tempo. Eu não verifiquei o dessa última reunião, mas na outra reunião, com o primeiro 75 basis points, antes desse segundo, todos já esperavam que a taxa de juros feche 2022 acima de 3%, ou pelo menos em 3%, e alguns até sinalizando que fecharia acima de 4%, então, quer dizer, ainda há um espaço grande e, até porque também uma outra questão interessante, o Banco Central dos Estados Unidos, ele tem mandato duplo, significa que ele olha desemprego e ele olha inflação, aqui no Brasil, apesar de terem aí outras funções, ele acaba olhando mais a inflação, lá ele olha o desemprego e a inflação. E já sinalizaram bastante que com esses dados que a gente tem atualmente, o mercado de trabalho é bastante resiliente, muito forte, então, vamos dizer assim, muitas aspas, ele aguentaria uma porrada forte vindo do mundo monetário, do mundo dos juros, mas a inflação não tem muita tendência de queda. Se a gente for parar para pensar o dado mais recente, 9,1% em 12 meses, não dá para a gente descartar, isso parece uma coisa, todas as vezes que eu falo isso, alguém deve comentar no chat falando que eu estou ficando doido, mas a gente não pode descartar que nesse ano teremos inflação nos Estados Unidos maior, que a do Brasil, fechando aí em 12 meses, quando a gente encerrar 2022, e as perspectivas são de que a inflação não tenha uma sequência muito boa de CD. A meta dos caras é de 2%, eles estão em 9%, entendeu? Então tem um espaço muito grande e, se vocês me permitam observar, um wishful thinking enorme de imaginar que essa taxa vai de 9, sei lá, para 4,5, para 5 no final do ano, para 5 no final do ano que vem, tem um espaço muito grande. E a política monetária dos Estados Unidos, infelizmente, ela deixou muita gente mal acostumada a mercados afora, no mundo inteiro, tanto é que, ao mesmo tempo que a gente observa um ciclo que ainda não se fechou, ele continua aumentando, já vemos grandes discussões sobre quando o Fed começa a cortar juros, que me parece muito prematuro de ser discutido agora, e, em segundo lugar, quando é que as taxas de juros vão voltar para virtualmente zero? Eu acredito que a gente colocou liquidez na economia financeira num ponto tão grande que as leis mais básicas da economia começaram a se diluir, até que elas lembram que a realidade existe e a inflação está aí para provar. Tá certo, bom, passar aqui para o Gani, para o Alex também fazer as perguntas deles aqui, só uma informação rapidinha, desculpa.